Todos os anos em Uberlândia, 1.200 novas denúncias de agressão à mulher são registradas. De acordo com o levantamento feito pela Assembleia Legislativa do Estado, em 68% dos casos, a agressão é praticada pelo marido ou companheiro. Nessa estatística, foi verificado que as mulheres vítimas da violência sempre chegam aos hospitais com algum tipo de fratura, provocado por pauladas, facadas, socos, pontapés e, o pior, às vezes, vítimas de disparos de arma de fogo. Para combater isso, o Ministério Público Estadual lançou a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte. Essa lei veio para tranquilizá-las e para também que elas procurem na justiça o apoio necessário, que há aquele apoio de afastar o indivíduo do convívio dela, para que ela viva mais tranquila, para que ela não seja agredida, não seja achincalhada a todo momento. Porque essa lei veio, está sendo aplicada em larga escala, temos conseguido vários resultados com ela e ela serviria de exemplo para outros campos de atuação que nós precisávamos mudar a legislação. Falando em violência contra a mulher, no começo do ano, a comerciante Celina Rodrigues Silva, de 27 anos de idade, foi executada a tiros, na frente da mãe e da filhinha de apenas um ano e seis meses. A mãe da vítima relata à nossa equipe de reportagem que a filha vinha sofrendo agressões e ameaças por parte do ex-marido. Ela ainda tentou afastar o carro e falou no país comigo e ia descendo bala. Eu estava com essa criança, junto com ela. Eu vinha lá do Tocantins, que foi levar a colega dela lá no Tocantins, que tinha ido em Caldas Nova com o namorado dela, e ela falou que não aceitava ela arrumar outra pessoa. Ele matou meu outro menino, deu um tiro no peito do meu menino, cortou as mãos do meu menino de faca e pôs fogo no meu menino e falou para mim, se eu comentasse para os outros, ele me matava também. O promotor de justiça destaca que, apesar da violência doméstica ter aumentado, a mulher vítima de alguma agressão tem procurado os órgãos competentes e denunciado os maus tratos provocados por quem deveria dar amor e carinho. Então eu acredito que você que necessita tomar uma atitude será beneficiada com essa procura, com essa busca por justiça. Vá na delegacia especializada, exponha seu problema, chame o 190 a qualquer hora do dia, faça o boletim de ocorrência correspondente, que nós tomaremos as medidas mais plausíveis. Então não é uma lei ou mais uma lei, como a gente usa na expressão, para inglês ver. Essa lei pegou no Brasil. E as beneficiadas com essa lei devem procurar a polícia, o Ministério Público e a justiça para se fazer valer o direito.